Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Um dia, na primavera de 2017, o executivo líder da EA Games, Patrick Sutherland, voou para Edmund e seguiu para os escritórios da BioWare acompanhado. Ele iria testar a nova demo de Edmund e decidir se o projeto seria cancelado ou não. Não havia como saber o que poderia acontecer com Sutherland novamente se ele se desapontasse com a demo. O projeto seria cancelado? BioWare estaria em apuros? Então, de acordo com duas pessoas que estavam na sala, Patrick Sutherland ficou chocado. E aí Ele se vira e diz, isso foi foda demais. Mostra pra mim de novo. Ele ficou tipo, isso foi incrível. É exatamente o que eu queria. Essa demo, que ele viu, se tornou o trailer de 7 minutos que a BioWare mostrou ao público durante a E3 daquele ano. Em junho de 2017, apenas alguns dias após a mudança do nome de última hora do projeto de Beyond para a Anthem, o chefe da BioWare, Aaron Flynn, subiu ao palco da conferência de imprensa da E3 da EA e anunciou o jogo ao mundo. No dia seguinte, na coletiva de imprensa da Microsoft, eles mostraram uma demonstração que ajudou a todos, inclusive os próprios desenvolvedores da BioWare, a finalmente entender como o Anthem funcionaria. O que o público não sabia, era que mesmo assim, Anthem ainda estava em pré-produção. O progresso foi tão lento que eles estavam tentando adivinhar o que acontecia na demo, dizem os membros da equipe. E é por isso que Anthem, depois de ser lançado, ele parece tão diferente da demo que a equipe mostrou na E3 2017. Depois da E3 foi quando realmente eu pude falar, ok, esse é o jogo que estamos fazendo, disse um desenvolvedor do Anthem. Mas ainda parecia que a equipe demorava a acelerar o ritmo de produção do jogo. A demo é cheia de ambientes dinâmicos, criaturas gigantes e mecanismos que tem pouca semelhança com o produto que a gente recebeu no final. A demo mostrada na E3 não era uma gameplay. Ela era uma cena escriptada e atuada. Muito do que foi visto era falso. E a BioWare mentiu pro público ao dizer que aquilo era uma gameplay oficial. Havia muitas coisas que eram, ó, o que realmente estamos fazendo com isso? Nós temos a tecnologia pra fazer isso? Temos as ferramentas pra poder colocar isso no jogo? Por que você pode voar? O quão grande deve ser o mundo? Disse desenvolvedores. As habilidades e todo o resto ainda não estavam decididos, disse um desenvolvedor. Sair da pré-produção nunca é realmente uma coisa fácil. Você tem que apenas olhar pra atitude da equipe e o que eles estão fazendo. O fato é que as coisas fundamentais do jogo ainda não tinham nem sido descobertas. Na E3 2017, a BioWare anunciou que Anthem seria lançado no outono de 2018. A verdade é que nos bastidores, no entanto, eles mal haviam implementado uma única missão no jogo. E o drama tava ficando cada vez pior. Até hoje, os fãs da BioWare dividem o estúdio em três camadas, que vão do estúdio A, estúdio B e estúdio C. Cada estúdio sendo mais ou menos importante que o outro. Isso sempre foi uma zoeira entre os fãs da BioWare. O que os fãs não sabiam é que dentro da BioWare, várias pessoas pensavam da mesma maneira. Anthem é o jogo que você recebe de um estúdio que está em guerra consigo mesmo, disse um ex-desenvolvedor da BioWare. Edmund, compreensivelmente, tem a perspectiva de Somos a BioWare original. Qualquer pessoa que não faz parte dessa marca é menor ou não acumula o mesmo nível de confiança de que as pessoas que estão trabalhando no escritório de Edmund. E então, eu acho que isso é um grande problema. No início de 2017, por volta da época em que Sutherland estava exigindo ver a nova demo, a maioria da BioWare Austin estava oficialmente trabalhando em Anthem, ajudando em praticamente todos os departamentos, da cinematografia até a narração. A falta de visão de Anthem em Edmund marcou ainda mais o estúdio em Austin. Os desenvolvedores, de repente, se viram trabalhando em um jogo que eles não entendiam direito. Era um jogo de tiro online, como Destiny, ou era um RPG? Como você conheceria o mundo? Como seriam as missões? Uma das coisas com quais lutamos muito foi não entender o conceito do jogo, disse um ex-desenvolvedor da BioWare Austin. Quando Anthem nos foi apresentado, nunca ficou claro qual que era o jogo. Eles ainda estavam encontrando a visão para o jogo, disse um segundo. Eu vi várias apresentações dadas ao estúdio inteiro, tentando definir o que era Anthem. Os desenvolvedores que trabalharam em Austin e Edmund, dizem que a mensagem era que Edmund apresentaria uma visão e que Austin ia obedecer. O que causou uma tensão entre os dois estúdios. Os desenvolvedores da BioWare Austin se lembram de oferecer feedback e comentários apenas para serem demitidos ou ignorados pela equipe de liderança da BioWare Edmund. Um processo que foi particularmente frustrante, porque a galera de Austin já havia embarcado em grandes games online, como Star Wars The Old Republic. E eles aprenderam muito com seus erros. Um desenvolvedor descreveu isso como um confronto cultural, entre um grupo de desenvolvedores de Edmund, que havia se acostumado a criar jogos single player, e um grupo de desenvolvedores de Austin, que sabia como fazer jogos online de serviço. A gente falava pra eles, isso não vai funcionar. Olha essas coisas da história que você está fazendo. Vão dividir a experiência do jogador, disse um desenvolvedor de Austin. Nós já passamos por isso em The Old Republic. Nós sabíamos como era e quando os jogadores sentiam que estava sendo apressado nas missões da história. Então a gente sabia que todas essas coisas, e repetimos isso repetidamente e fomos ignorados. Eles estavam parados por 4 a 5 anos pensando na ideia do jogo ainda. E ninguém realmente tinha ido e falado, ok, precisamos decidir o que vamos fazer e começar a fabricar isso. Eles ainda estavam voltando pra prancheta nos principais sistemas, o que é até que bom. Parte do desenvolvimento do jogo é você refazer esses temas até ficar bom, mas a equipe não fazia isso. Quando algo dava errado, eles pegavam e jogavam todo o projeto fora, e começava tudo do zero. Um número de veteranos desenvolvedores da Bioware começaram a deixar o estúdio naquele verão, e a morte prematura de um dos principais designers do jogo deixou um enorme buraco naquele departamento. Os recursos principais como carregar e salvar Anthem ainda não haviam sido implementados no game, e era difícil realizar testes devido a grande quantidade de bugs no jogo. Chegou a hora de passar da pré-produção pra produção em junho, disse um desenvolvedor da Bioware. Junho tá chegando, ainda estamos em pré-produção, só temos julho e agosto pra entregar o jogo, o que diabos está acontecendo aqui? Eles se comprometeram publicamente com uma data de lançamento em 2018, mas isso nunca foi uma data realista. A EA Games também não permitiria que eles atrasassem o game até março de 2019, o fim do ano fiscal da empresa. Eles estavam entrando na fase de produção tão tarde, mas tão tarde, que parecia ser impossível enviar qualquer coisa no início de 2019 pro público. Muito menos um jogo que pudesse cumprir os elevados padrões da Bioware. Mas mesmo assim, eles teriam que entregar alguma coisa pro público. Naquele verão, o genente-geral do estúdio, Aaron Flynn, saiu da Bioware pra ser substituído por Casey Hudson, que estava retornando pra empresa. O estúdio reiniciou o Dragon Age 4 do zero, com uma pequena equipe sob o nome do código Morrison. Enquanto isso, o estúdio transferiu a maior parte dos desenvolvedores de Dragon Age 4 pra trabalhar em Anthem, que precisava de todos os recursos possíveis da empresa para tentar atingir a data de envio exigida pela EA. Mark Dara foi então selecionado pra se transformar em produtor executivo de Anthem. O seu papel no jogo foi tão forte e significativo que ele é a primeira pessoa a aparecer nos créditos de Anthem. Quando Mark se juntou ao projeto em outono de 2017, ele começou a focar a equipe de Anthem em um único objetivo, lançar o game para o público. A coisa boa sobre Mark é que ele iria apenas tomar decisões, disse um ex-envolvedor da Bioware. Essa era a coisa que a equipe não tinha, ninguém estava tomando decisões. Antes, eles quase chegavam a uma decisão, e então alguém falava, mas e quanto a isso? Nós estávamos estagnados, nos movendo pra lugar nenhum. Mark começou a dizer basicamente, tenta terminar o que você começou. A parte difícil disso, foi que ainda havia muitas coisas pra descobrir, ainda havia muitas ferramentas pra construir, pra poder enviar o jogo que estávamos fazendo. Foi muito, muito assustador, por causa do pouco tempo que restou. Agora que voar era um elemento permanente em Anthem, ele estava começando a ficar bom. Outras partes do jogo, entretanto, estavam de uma forma bem pior. Foi o design de níveis, a história e a construção do mundo, que se deram mais mal, pois as coisas continuavam mudando, e elas precisavam ser reconstruídas do zero, o tempo todo, disse um desenvolvedor. No início de 2018, pela lembrança de outro desenvolvedor, o progresso de Anthem estava tão atrasado, que eles só implementaram uma única missão, até o início de 2018. A maior parte do projeto de alto nível, ainda não havia sido finalizado, como um sistema de lutes e habilidades. Fora isso, a história do jogo ainda estava sendo escrita. Eles falam muito sobre o tempo de desenvolvimento de 6 anos, mas a realidade, é que o jogo só foi feito nos últimos 12 a 16 meses, por falta dessa visão e total falta de liderança, disse um desenvolvedor. Esse último ano foi quando o Anthem começou a se materializar e se tornou um dos anos mais estressantes da história da Bioware. Houve pressão de dentro do estúdio, como muitas equipes tiveram que virar noites e fins de semana apenas para compensar o tempo que tínhamos perdido. Houve pressão também da EA, e claro, teve pressão da competição. The Division 2 foi anunciado, Destiny 2 continuou a melhorar, e outros looter shooters como Warframe, continuavam a melhorar também. O fracasso Pay to Win do Star Wars Battlefront 2 levou um ódio do público para todos os games da EA. Mesmo assim, os executivos da EA continuaram a pressionar para que todos os seus jogos tivessem planos de monetização a longo prazo, incluindo Anthem. Eles precisavam terminar Anthem rapidamente. Ao reiniciar Dragon Age 4 e mover quase toda a equipe da Bioware para Anthem, o estúdio agora tinha uma nova liderança e o número de pessoal dobrou. Decisões tinham que ser tomadas para levar o jogo para o público. Não importava o que significasse cortar da ideia original. Não houve mais tempo para ideias e não houve tempo para encontrar diversão em protótipos. Eu diria que acabou sendo um período bastante estressante e muitas pessoas começavam a virar gados, disse um desenvolvedor. Eles têm que terminar as coisas e não tem tempo, acrescentou outro desenvolvedor. É uma das explicações para algumas das falhas críticas de Anthem. Considerem os tempos de carregamento excessivamente longos, por exemplo, que podem levar mais de 2 minutos no PC antes do patch inicial. É claro que a gente sabia que essas telas de carregamento seriam hateadas no lançamento, mas nós temos tudo no cronograma, então o carregamento não será resolvido. Anthem estava tão corrido durante 2018 que até mesmo algumas das principais características que foram discutidas publicamente naquele ano nunca entraram no jogo. A Game Informer de Anthem, publicada em julho de 2018, detalhou um sistema de árvore de habilidades que iria permitir que os jogadores construíssem um piloto exosurto de maneira única. Seu piloto também ganharia habilidades e se aplicaria universalmente a qualquer traje que você usaria. A questão é que esse sistema foi totalmente cortado antes do lançamento do jogo. Mas parecia que o jogo inteiro foi basicamente construído nos últimos 6 a 9 meses. Você não pode jogar, não havia nada lá. Foi apenas essa loucura final. A parte difícil é que, como você toma uma decisão quando não tem nada no jogo pra você jogar? Então sim, você vai continuar se questionando sobre as coisas. O mandato dos diretores de Anthem era tornar o jogo algo imemezável. Acredite ou não, isso foi uma palavra utilizada. Isso era uma reação às animações faciais do Mass Effect Andromeda, porque ele se transformou numa piada na internet dias após o lançamento do game. Os personagens de Anthem tinham que ficar bem pra não passar pelo vexame que eles passaram em Andromeda. Por isso, Anthem utilizou da tecnologia de captura de movimentos faciais. Como a captura de movimentos era algo muito cara, a equipe geralmente tinha apenas uma única chance pra acertar as coisas. O que era uma proposta bem difícil, quando o design de Anthem tava mudando tão rapidamente. Às vezes a equipe gravava e implementava cenas que pararam de fazer sentido como resultado de mudança de história ou design. Há pequenos trechos de diálogo, pequenos momentos de algumas dessas cenas capturadas por movimentos faciais, que se você parar pra pensar, não faz o menor sentido disso em um desenvolvedor. A razão pela qual isso não faz sentido é porque eles mudaram um pouco da jogabilidade, mas foi impossível mudar a captura pra seguir a mudança de jogabilidade. Como as decisões estavam sendo tomadas de forma tão rápida, e havia muito trabalho a ser feito, os desenvolvedores de Anthem dizem que tiveram dificuldade em analisar o jogo de forma geral. Como você poderia saber se o loot do jogo estava bom se você não podia sequer jogar o jogo? Como você podia avaliar se o jogo parecia repetitivo quando a história não tava pronta? Além disso, a finalização pode ser tão instável que era difícil até mesmo fazer login pra testar os bugs. Acho que houve uma semana inteira em que eu não pude fazer nada porque havia problema com o servidor, disse uma pessoa que trabalhou no jogo. Apenas alguns meses antes de Anthem ser lançado, as decisões ainda estavam sendo finalizadas e revisadas. Em um ponto, por exemplo, a equipe de liderança percebeu que não havia lugar no jogo pra mostrar o seu equipamento, o que era um grande problema pra um jogo que tinha monetização a longo prazo, baseado em skins e cosméticos. De volta a Edmund, enquanto a crise continuava, funcionários da BioWare diziam que os líderes do projeto asseguravam que tudo ia ficar bem. O estresse, entretanto, da produção teve graves consequências. Eu nunca tinha ouvido falar em Stress Leave até o final de Andrômeda, disse um ex-desenvolvedor. Os funcionários da BioWare teriam semanas ou até meses de folga pra sua saúde mental e em Anthem, os desenvolvedores acrescentaram que essa prática só ficou cada vez pior. Eu nunca ouvi falar de pessoas precisando tirar folgas porque estavam tão estressadas, mas isso se propagou como fogo em toda a equipe. Um ex-desenvolvedor da BioWare disse que eles frequentemente entravam em uma sala privada no escritório, fechavam as portas e simplesmente choravam. As pessoas ficavam tão zangadas e tristes o tempo todo que depressão e ansiedade eram uma epidemia dentro da BioWare. As pessoas estavam saindo em massa, disse um desenvolvedor que pulou do barco. Foi realmente chocante quantas pessoas estavam vazando da BioWare. Quando o escritor Drew Karpchin saiu, fez muito barulho. Mas muitas pessoas não perceberam que havia uma tonelada de designers de jogos realmente talentosos que deixaram a BioWare e ninguém sabia. O público em geral não sabe quem são essas pessoas que trabalharam no jogo. No final de 2018, aqueles que permaneceram em Anthem desejavam poder ter apenas mais alguns meses de produção. Sob Dara e a equipe de produção, houve uma dinâmica real, mas ficou claro para todos que o jogo não viria com o máximo de conteúdo que os fãs estavam esperando. Eles surgiram com algumas soluções artificiais para estender a campanha, como o desafio dos Legionnaires. Essa era uma parte tediosa e obrigatória da história principal que envolve completar missões repetitivas e longas para acessar túmulos em todo o mundo do jogo. Originalmente, de acordo com desenvolvedores da BioWare, essa missão incluía bloqueadores temporais que poderiam forçar jogadores a esperar dias para completar a missão, assim como em jogos de celular que te fazem esperar para recarregar energia. Felizmente, eles mudaram isso antes do lançamento. Essa missão era polêmica mesmo dentro da BioWare, disse um deles. Ela foi definitivamente criada para atrasar os jogadores. Não havia como fugir das datas da EA, e Anthem já estava em desenvolvimento há quase sete anos. Eles se comprometeram a lançar o game dentro do ano fiscal da EA, que terminava em março de 2019. O jogo seria lançado em fevereiro, mesmo que eles quisessem mais alguns meses, isso simplesmente não era uma opção. No final, disse um desenvolvedor, eles ficaram sem tempo. Pronto ou não, era hora de lançar Anthem para o público. E o final dessa história foi algo que ninguém na BioWare poderia prever. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta